Esse ano fez três anos que começou a pandemia. Três anos que começou em novembro, na verdade, né? Que foi lá na China, o maluco cansou de comer sopa de frango e falou E se eu fizer de morcego? Chato pra caralho, pra sabor. E aí ele foi experimentar, deu a merda toda. Começou há três anos atrás, a gente teve uma pandemia. A gente passou por uma pandemia. A gente começou a usar máscara, deixou de usar máscara. Agora tá voltando a usar máscara de novo, que é foda pra caralho. Porque os cientistas falam Será que estaremos prontos para uma nova pandemia? Nós não tínhamos prontos nem pra outra, meu irmão. Nós ficamos seis meses sem pandemia. Falaram, precisa da máscara. Agora já não tem mais, não. Agora já não... Há seis meses atrás, qualquer gaveta que você abrisse na minha casa tinha uma máscara. Hoje em dia, não tem mais. Se precisasse de urgente, usa uma máscara. Perdi. Lembra do Gugu ia na casa das pessoas? Falava, ó, você tem um minuto, você vai ganhar não sei quanto se achar uma máscara. Eu perdi. É muito doido que a gente passou por uma pandemia. Nossos netos vão falar, você tava lá na pandemia? Falou, o vô participou da pandemia. Se o vô não tivesse usado no vinho e no buffet, você não tava aqui hoje. Não é muito doido isso? Nós participamos de uma pandemia ativamente. Passiva, né? Ficamos em casa fazendo live. Mas a gente... Não, eu vou jogar tanto na cara dos meus netos isso. Vai lavar a louça. Ah, eu não quero fazer. O vô participou de uma pandemia. O vô sobreviveu a uma pandemia. Você não quer lavar uma louça? Olha aqui as marcas de vacina. 18 marcas de doses que eu tomei. 4 Pfizer, 5 Janssen, Coronavac. Quase virei jacaré. Eu vô quase virou... Olha isso. Nós participamos. Nós sobrevivemos a uma pandemia. Lembra? Há dois anos atrás, quando alguém, em 2020, 2021, quando alguém tossia perto de você, que automaticamente vinha a música do meme do caixão. Tan, 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 tan. A pessoa tossia e fazia... Engasguei. Engasguei. Tossia e justificando. É só tuberculose. A pessoa gritava... Cara, nós passamos três anos que a gente passou por uma porra de uma pandemia. E até hoje, que a gente participou De uma pandemia E até hoje eu não sei porque as pessoas Compraram tanto papel higiênico daquele jeito